Salve, salve, galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra trazer uma novidade do Boosteroid. Boosteroid está trazendo uma função muito importante do Stadia. E eu vou explicar e mostrar aqui qual é essa função que tá chegando. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal pra dar aquela fortalecida, né? Continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming. Então, é o seguinte, né? Todo mundo sabe que o Stadia tá encerrando suas atividades no dia 18 de janeiro, mas algumas funções a gente pode ver, né? Em alguns clouds por aí, né? No caso do Boosteroid, uma função muito interessante que é a função de streaming de vídeo, né? Streaming de gameplay no YouTube que acontecia no Stadia. Agora é possível, né? Vai ser possível porque ela tá em teste fazer também no Boosteroid. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai funcionar. Então, se você clicar aqui no seu perfil, né? No meu caso, JohnnyMZS. Você percebe aqui em cima, né? Que tem Streaming Service Sincronization, né? Então, é a sincronização de um serviço de streaming. E atualmente aqui, né? Só tem a opção de YouTube. Mas nada impede também deles colocarem aqui, por exemplo, a Twitch, né? Outros serviços. Então, eu conectei aqui minha conta secundária do YouTube, né? JohnnyMZS, Cortes e Shorts. E eu já conectei. Então, o botão que vai aparecer aqui é Conectar, né? Botão bem simples, só clicar ali e conectar a sua conta do YouTube. E aí, como que vai funcionar pra streamar, né? Então, eu vou abrir aqui um jogo qualquer. Vou jogar... Vou abrir o Fall Guys aqui. Só pra vocês verem onde que vai aparecer a função, né? De streamar... De streamar o vídeo. Beleza. E aí, você vê, né? Que aqui embaixo já aparece uma opção Share My Stream. E tá em beta, né? Versão beta dessa funcionalidade nova aqui que o Boosteroid tá trazendo. E aí, você clica aqui em Share My Stream. E aí, já aparece, né? World Wide, né? Pra você transmitir para o mundo todo. No caso, pelo próprio YouTube. E aí, você vai poder habilitar aqui e clicar em Go Live pra transmitir a sua tela, né? Vai utilizar a própria internet do Boosteroid, né? Pra transmitir a tela do jogo que você estiver jogando no Boosteroid pro YouTube. Isso é muito interessante, muito legal. E a qualidade de imagem vai tá perfeita, né? Vai tá com a qualidade de imagem que tiver lá no servidor, né? Mesmo que aqui na sua tela você tenha alguma pixelização. Essa pixelização não vai ser transmitida no streaming, né? Vai ser a qualidade perfeita lá do servidor. Isso é muito legal, né? Primeiro, que você não vai utilizar a sua internet pra transmitir. E segundo, se você não tiver um PC. Por exemplo, estiver jogando pelo celular. Você também vai conseguir transmitir aí de um PC pro YouTube, né? Fazer uma live jogando qualquer jogo pelo Boosteroid sem precisar ter um PC. E aqui embaixo, né? Então, você tem a opção via Boosteroid. Aí você pode transmitir, né? Share Boosteroid Stream Link with people you like the most. Então, aí você pode transmitir, né? O seu link, né? A sua tela com a pessoa que você mais gosta. E aí você vai compartilhar um link com essa pessoa. Então, aqui é uma transmissão privada, né? Como se fosse uma transmissão privada. Por isso essa diferenciação. Então, aqui Worldwide você vai transmitir para o mundo todo, pelo YouTube, né? Qualquer um pode visualizar. E aqui via Boosteroid você vai pegar um link e vai mandar pra quem você quiser pra assistir via esse link. E aqui, né? Dizendo que em breve vai chegar essa funcionalidade. Então, já chegou a funcionalidade de transmitir o YouTube. Mas ela não está ativa no momento, né? Deve estar em manutenção. O pessoal, como está em beta, né? Então, acabaram de começar a implantar a funcionalidade. Ainda não está ativa. Em breve deve estar ativa pra vocês testarem. E pra eu testar também, vou trazer aqui algum vídeo testando. Mostrando como funciona pra vocês. E a função compartilhar link no Boosteroid em breve também vai chegar. Muito legal, cara. Comenta aí o que você acha dessa funcionalidade. Se vai te ajudar em alguma coisa. Eu sei que muitas pessoas falavam bem quando tinha no Stadia essa função. E ainda era um pouco diferente, né? Aqui no Boosteroid talvez a gente consiga trazer mais serviços de streaming como a Twitch aqui. Pra você transmitir pros seus amigos, né? Fazer live direto do serviço The Cloud Game. Muito, cara. Muito massa. Eu gostei pra caramba dessa função. E vamos ver aí a hora que aparecer. Talvez eu faça uma live aí pelo canal Cortes e Shorts, né? Pelo canal secundário testando e mostrando pra vocês em vídeo e em live também. Comenta o que você achou. Deixa o like pra fortalecer esse vídeo. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando. E assim que tiver novidades eu trago mais aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima.